Vem um beijinho de fora, porque é que você vai deixar Escondeu o seu até agora, pulalá, pulalá, você é a mais você Vem um beijinho de fora, garota, isso é só você Posso ajudá-la? É o meu sapato, quebrou o salto Ah, é fácil, leva-o até o sapateiro Obrigada É nova aqui na cidade? Sou a nova professora do curso de alfabetização Já tinha ouvido falar que o prefeito fizera uma ótima escolha Estamos todos de parabéns, até eu gostaria de tomar parte nesse curso Creio que o senhor já sabe o biabá É nova professora Olha, abraça a senhora Ajude a papai do céu, só nem conheça aquele moço Ah, não sabe de onde Não é de escola Puxa, como o papai do céu caprichou Aquilo é golpe baixo do prefeito Olha, golpe baixo, coronel poletoro Com uma professora adiante, ninguém vai aprender a ler Pois claro, vou aprender a ver Vamos sabotar esta campanha Ninguém vai a esta escola Isso Olha, a jura a Soli não vai Nenhum Meus bons alunos Nossa boa professora Começamos a nossa primeira lição com a letra A Com A começa a palavra A Amor Quem sabe formar uma frase com a palavra amor? Você O amor é um negócio que não admite sócio E você? A nossa professora é um amor O biabá é tudo amor Um beijo aqui, um beijo ali Nesta lição qualquer aluno é professora amor Pegar dançar é a primeira lição Um abracinho assim é uma prova real Dançar, beijar, beijar Isso é prova parcial O que será que vai cair no meu exame final? Ah, 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 ah Pro biabá é tudo amor Um beijo aqui, um beijo ali Nesta lição qualquer aluno é professor amor Ah, 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 ah No biabá é tudo amor Um beijo aqui, um beijo ali Nesta lição qualquer aluno é professor Ah, 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 ah No biabá é tudo amor Um beijo aqui, um beijo ali Nesta lição qualquer aluno é professor amor Ah, 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 ah No biabá é tudo amor Um beijo aqui, um beijo ali Nesta lição qualquer aluno é professor amor Ah! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Engraçado, acho que engoli um mosquito Ha, 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 ha Coronel, o senhor sabe que dia foi ontem? É, bem, é, quinta-feira Exatamente, o dia mais vergonhoso de passarroca Sim, mas o que foi que aconteceu... Com licença dar uma palavra, com a nossa passarroca A tal professora passeou pelas nossas ruas com traje de... Eu nem tenho coragem de dizer, diga você Bem, é um traje de, de, eu tenho até vergonha de dizer o que ela tinha de fora Foi um escândalo Vamos, desembuche Afinal de contas, o que é que uma professora pode botar de fora e que as senhoras não podem fazer o mesmo? O umbigo O umbigo? Isto é inacreditável Eu tomarei providências para que isso não mais aconteça Era só o que faltava Porque comigo é assim A primeira umbigada, Maiana, que dá Mostrou o umbigo, vai se ver comigo Alô, telefonista Eu quero um umbigo Quer dizer, eu quero falar com a professora Quem fala? Sou eu Eu quem? O Nicolau, o Dau Nicolau? Que algo é que você está fazendo aí nos aposentos da Vedete? É, 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 sim, é claro, a Vedete do ensino É Bem, eu, eu, eu estou tomando umas aulas particulares com a professora Agora eu não tenho tempo de tirar as medidas E como você quer que eu vá encurtar as calças se eu não tenho ainda a sua medida? Minha filha, esta noite você deixa a janela venta que eu vou lá pra você tirar Você também aderiu à psicose da aula professora Então vocês estão birutas por ela Você está enganada, Ana Maria Eu apenas assisti a primeira aula Porque... Porque esqueceu o alfabeto, né? Não, por gentileza e para prestigiar o seu pai também Afinal foi ele quem organizou a campanha de alfabetização E o passeio de jipe? O passeio de jipe, Ana Maria, foi um gesto de cortesia apenas Apenhamento agora é cortesia, né? A professora conquistou todos os homens daqui botando um bigo de fora Que tal se eu fizesse o mesmo? Não, Ana Maria, isso eu não admito Aquele seu traje com a exposição da região umbilical Pelas ruas da nossa pacata cidade Foi um estouro Foi um desaforo Uma indecência A senhora vai ter que ir embora A senhora e o senhor, com licença, a palavra Um bigo de fora Alô, bem Isso mesmo, está quieto Eu não estou falando assim por causa dessas três desgraças que vão lá fora, sabe? É assim uma... Uma bronca assim na base da vaciação, sabe? Se a senhora mostra que tem um bigo Eu mostro que tem o moral Não foi o que você mostrou lá na boate Não faça isso Compreenda a minha situação A senhora precisa mudar de atitude Escuta Você não gostaria de dar um passeio na Argentina com todas as despesas pagas? Para dançar, por exemplo, aquele tango braço a braço? Ou, se preferir, ir aos Estados Unidos, machucar chiclete na Broadway? Ah, quer se ver livre de mim, não é? Quero Mas agora, queridinho, eu quero ficar aqui Acabou, hein? Eu sabia, comigo é assim Bateu, valeu Bem, já que o assunto é esse Podemos entrar num acordo Podemos marcar assim um encontro aí Em outro lugar, hein? Não é você que me prende aqui Não? Quem é? É um rapaz simpático Bonitão Educado E creio que gosta de mim Por isso eu fico aqui Tchau É E passaram pra trás Vem cá só, a sua voz Já estou atrasado Olha, Aladina, a praqueta da prensa, senhora Eu tenho que ir pra aula de afabetização, seu Salim Até logo, vou dar um pé Por favor, senhor Olha, está vendo, senhor Ambroso O bar está vazio Todo mundo vai pra escola Salim, abre falência Está vendo Onde truca Onde está Leitone Todos os traidores Ah, se eu puder dar um contra-golpe do prefeito Olha, senhor Ambroso Quem sabe o senhor Bota um bico pra fora A ganhar a leção Não, isso pega mal Garçom Feche a bar E bota o aviso na porta Fechado com um x Pega bem Olha o jogo é da farmácia Vem aprender o ABC, hein? Vem aprender a escrita moderna Eu ainda escrevo Difunto com PH Bem, meus queridos alunos Eu acho que não está faltando mais ninguém Poderemos começar a aula Oh, meu vovô Oh, meu vovô Oh, meu vovô Oh, meu vovô Que beza Eu vim de ter a tábua Então coloca o Cadillac na vaga Que já vai começar a aula Oh, vovô, onde é que está a vovôzinha? Oh, vovôzinha, lixo para você Eu estou na base do bronco Hoje aprenderemos a letra B Isso é um T Agora, vovôzinha Dê um exemplo que comece Com a letra B Minha senhora aflada Comigo e eu já estou Toger relação Dê um exemplo, vovô Com a letra D мо,什麼 Bexinha de Marton Salve o vovô Que não tem nada Eu vou no colchão Bexinha de Marton Bexinha de Marton Bexinha de Marton Bexinha de Marton Brigitte Bardot, Bardot Brigitte beijou, beijou Pra dentro do cinema todo mundo se afobou Brigitte Bardot, Bardot Brigitte beijou, beijou Pra dentro do cinema todo mundo se afobou Bê, 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 bê Por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é Será o nariz? Também não Será o cabelo? Não Será o copo pelo? Não é Você que é boa e se é mulher me diz então por que é que é Brigitte Bardot, Bardot Brigitte beijou, beijou Pra dentro do cinema todo mundo se afobou Brigitte Bardot, Bardot Brigitte beijou, beijou Pra dentro do cinema todo mundo se afobou Alguma novidade? Sim, aqui uma denúncia do Rio Hotel Capital De que se trata aí? É um hóspede bêbado, entrou no quarto de um casal, fez um escândalo e fugiu com a calça do sujeito Roubou as calças? Não, ele trocou, não é? Deixou a dele e levou a do outro Essa é boa, mas o que a delegacia de Passaroca tem a ver com isso? Bem, aqui nas calças que ele deixou, tinha a etiqueta de um alfaiate daqui Isso vai dar uma encrenca Coronel Polidoro vai fazer um escândalo quando souber Vai querer encarar todo mundo a bem da moralidade É ela, não, não pode ser Não, não, este é o fim da picada Estou na rua amargura, fazendo esquina com o beco da desgraça Quando foi que saiu isto? Agora mesmo E o que é que você está fazendo aí? Pegue o carro, rápido Sim senhor Vai apanhar todas as agilistas, comprem tudo Sim senhor Já Olha, ela É ela Olha, a jura papai do céu, eu conheço esse moço Eu conheço esse moço Desapareceu, foi vista pela última vez em companhia de um senhor baixo e de meia idade Senhor baixo e de meia idade? Olha, a santo trofé Olha, eu disse, eu conheço esse moço Eu já vi esse moço em outro lugar Olha, a serela no duro Ela quem? É a senhora A bandinha, a senhora doutora Como vai, bem? O que é que há? Vocês estão aí discutindo pequenas bonitas E não querem me dizer quem é ela? Não é nada, senhor doutor É um comiço de minha louça Segredo, hein? Mas não tem importância não A polícia descobre tudo Vê o meu cigarro aí, Salim Vai ter muita coisa para descobrir O negócio da professora tem galho Galho? Qual é o galho? É, eu não sei o que vocês estão escondendo Mas o fato é que por enquanto o prefeito está ganhando a parada A nova professora está abafando Olha, depois ela vai ficar abafada, senhor doutor Esperar para ver Vai ter carnaval Salim vai abrir boates Vai ter tudo Esperamos Tchau, hein? Ah, uma coisa Vocês souberam por acaso do escândalo que houve no Rio Com uma pessoa de Passaroca que se hospedou no Hotel Capital E trocou a calça com a de outro hóspede? Quem foi daqui de Passaroca que esteve no Rio por esses dias, você sabe? Olha, Salim sabe Coronel Paladoro Olha, a trouxe professora É A professora O coronel está livre de suspeitas Tchau Eu vou te, euasta Eu vou te, eu vou te, eu e eu Eu vou te, eu sei Eu vou te, eu cough